Hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda forma de frios, uma tábua de frios, bem fácil, com poucos materiais, alguns ingredientes, a gente faz uma tábua dessa de frios pra revender, pra fazer pra uma confraternização em família, amigos, é uma excelente pedida. Eu vou te mostrar tudo, vou te mostrar quanto que eu gastei em cada ingrediente, pra você ter uma noção do que que dá pra ser feito com esses produtos aqui. Eu espero que você goste, na verdade essa aqui eu resolvi gravar, porque é também uma fonte de renda, aqui na minha cidade, nessa época, muita gente faz pra vender essas tábuas de frios. Então você encontra anunciado no Marketplace, no LX, ou mesmo no WhatsApp, mesmo nos status, muita gente posta que faz, e às vezes você trabalha e não tem tempo de fazer, aí você acaba encomendando. E aqui você vai gastar menos de 100 reais pra fazer essas quatro formas aqui. E aqui na minha cidade, por exemplo, eu não sei em outras cidades quanto que é, mas uma dessa daqui gira em torno de 80 a 90 reais, a partir desse valor. Eu não sei com todos esses ingredientes aqui quanto que custa, tá? Aqui tem 8 ingredientes, mas vale a pena você dar uma olhada no que você pode fazer pra acrescentar renda aí na sua casa também. Agora vem comigo que eu vou te mostrar tudo que eu gastei pra fazer isso daqui, e como que eu fiz também, né? Eu vou te mostrar tudo que eu estou gastando, os valores, vou te falar os valores, porque é uma ideia também de opção, de um prato pra você fazer pra vender também em épocas festivas, como Natal, Riveillon, várias festas, né? Festas de aniversário, reuniões, encontros de amigos, então vale super a pena fazer. E é uma opção que dá pra você ter um bom lucro também. Essas formas aqui, essa forma descartável de alumínio, essa é a número 7. Essa daqui custou R$2,00 cada uma, essa daqui é a número 5, custou R$1,40. Mussarela, de 324 gramas, R$10,01. Presunto, R$7,84, R$436 gramas. Queijo provolone, R$268,00, R$13,67. Linguiça calabresa, R$7,79, R$318 gramas. Lombinho defumado, R$11,29, R$252 gramas. Salaminho, R$202 gramas, R$15,96. Orégano foi R$2,00 essa quantidade. Mãe! Oi, filha. Não, eu quero a tampa aqui. É. Azeitona sem caroço, R$272 gramas, R$10,61. E aqui uma quantidade maior de ovo de codorna, R$680 gramas, R$23,12. Sentados. Música 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 E olha só como que ficou a preparação aqui, o orégano que acabou caindo aqui na mesa. Eu joguei um pouquinho, salpiquei o orégano e um pouco de azeite por cima dela. Deram duas grandes, cada uma dessas serve até 20 pessoas. Essas aqui, essas grandes. Essa menor, deu uma completa. Aqui, na verdade, nessa daqui só ficou faltando o presunto, porque não ficou. E uma, dessa daqui, é a do Gui. Essa daqui só tem as coisas que ele gosta e não tem tempero. Não tem orégano, não tem azeite, não tem nada. Só tem aqui a calabresa, mussarela, ovo de codorna e presunto. Eu coloquei um pouquinho aqui de salaminho, de provolôrio, mesmo pra decorar, porque esses aqui eles não comem não. Mas o que você achou? Veja bem. Aí, no caso, nessa daqui eu gastei mais R$1,40 com mais uma forminha dessa daqui. Pra fazer essa decoração. Somando tudo, não ficou em R$100. Aqui em Belo Horizonte, se a gente for comprar, uma dessa daqui sai em torno de R$80 ou R$90. Só uma. Aí você vê a quantidade que dá pra você fazer com esse material que eu comprei, né? Os ingredientes que eu comprei aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou envolver elas todas com filme, PVC, cobrir tudo e deixar na geladeira até a hora da ceia. Aliás, essa daqui porque vai duas dessas pra casa da minha sogra, uma pra casa da minha mãe. E junto com essa vai esse daqui também do Gui. Veja bem. Do Gui não, né? Do Gui das crianças. Não é só do Gui. O que que você achou da minha dica de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já comenta aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu não podia deixar de mostrar também ela já toda embalada, né? Como que ficou. Estou dessa forma. Envolvi ela toda com filme, PVC. Do jeito que eu passei pra frente e pra trás, né? Cuidando a volta nela toda e depois joguei pro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.